E aí meu colega designer, nesse vídeo eu vou te apresentar o quadrante de valor, a minha metodologia de precificação pra você nunca mais precisar chutar os preços na hora de mandar seu orçamento. Esse vídeo é pra você que é um designer iniciante, que tá começando agora a carreira, que tem muitas dúvidas e pouca experiência, ou também se você já tem alguns anos aí de labuta, mas ainda tem algumas dúvidas de como tá precificando o teu trabalho, também vai servir. Eu já vou te avisar que pode fechar essa página aqui, caso você tenha aquele pensamento de que vender ou precificar o seu trabalho é algo de outro mundo, é algo que alguém tem que nascer com esse dom e não pode ser aprendido. Muito menos se você achar que existe uma fórmula mágica pra se chegar a um preço exato. Isso não existe. O que existe são técnicas e muita experiência que eu vou tentar te passar agora. O que eu vou te ensinar aqui é uma ferramenta muito prática, que você vai poder utilizar em vários tipos de orçamentos, mas vai depender muito também do seu esforço e da sua experiência que você vai adquirindo aí no campo de batalha. Nos últimos anos, eu ensinei essa técnica pra vários outros colegas que também começaram a praticar e tiveram grandes resultados. Então eu tenho certeza que você também vai conseguir. Comecei a trabalhar com criação há bastante tempo, desenvolvendo identidades visuais, logotipos, sites, embalagens, tanto pra clientes pequenos quanto pra grandes. No decorrer do tempo, eu comecei a perceber que os meus orçamentos não seguiam uma coerência. Eles não tinham lógica. Eu simplesmente chutava. Acabava que eu mandava os mesmos orçamentos, às vezes, pra projetos totalmente diferentes, apenas porque eu não sabia de onde tirar um valor. Eu não sabia calcular exatamente. Eu fazia um chutômetro mesmo. Olhava ali pra cara do cliente e mais ou menos achava o quanto eu ia custar aquele trabalho. Mas como a grana ia entrando e eu ia trabalhando, acabei nunca percebendo o quanto de dinheiro eu deixava na mesa. Quanto eu estava cobrando errado esses trabalhos. Às vezes, cobrando muito mais e muitas vezes, na maioria das vezes, cobrando menos. E isso começou a me incomodar. Começou a me tirar o sono essa questão de que eu estava chutando os meus orçamentos. Chegou um ponto que eu comecei a perder a vontade de fazer propostas. Porque eu sempre sabia mais ou menos quanto eu ia cobrar. Teve tempos que eu respondia um e-mail numa linha só e eu já mandava o preço pro cliente. Porque eu já sabia o quanto mais ou menos custaria. Naquela minha lógica, sem lógica nenhuma, eu estava fazendo completamente errado. Até um dia que eu fui confrontado com um cliente que eu tinha mandado um orçamento e dois meses depois ele me pediu outro orçamento e eu tinha esquecido daquele primeiro. Mandei pra ele o segundo e estava exatamente com o mesmo valor do primeiro. E o trabalho era completamente diferente. E ele me questionou. Léo, como é que esses trabalhos são totalmente diferentes e tu está cobrando a mesma coisa? É isso mesmo? Eu fiquei com muita vergonha naquele momento. E a partir de então, eu prometi pra mim mesmo que eu ia acabar com isso, que eu ia resolver esse problema. E então eu fui atrás. Eu fui atrás de todo o material que eu pudesse encontrar sobre venda, sobre precificação, principalmente focado no mercado criativo. E é aí que eu enfrentei o primeiro problema. Que não existia no Brasil muito material relacionado a isso. Principalmente na nossa área. Então, o que eu tive que fazer? Graças à internet, eu encontrei alguns mentores fora do país. Como o Chris Doe, Michael Janda, que são caras que falam disso há bastante tempo fora daqui. Somado a esses treinamentos que eu fiz, todos os materiais que eu li e consumi aqui no Brasil, mais meus 20 anos de experiência, me deu capacidade de desenvolver o quadrante de valor. Que é o que eu vou te apresentar logo logo. Que vai ser muito mais simples, muito mais assertivo pra você estar desenvolvendo o seu orçamento. Mais uma vez eu vou reforçar aqui que não existe uma regra 100%, que você vai ter que colocar exatamente isso no seu orçamento. O interessante dessa metodologia que eu desenvolvi é que você vai ter uma autonomia pra estar mexendo nas variáveis e encontrar o melhor orçamento pra determinada situação. Agora, vamos pra tela que eu vou te mostrar de uma forma mais fácil pra você entender. Como é que funciona o quadrante de valor? Nós temos quatro grandes pontos dentro do quadrante. A gente tem este quadrante aqui, que é o de custo, o mercado, cliente e oportunidade. Vou explicar um por um pra você entender. O custo é o quanto você gasta pra fazer o trabalho. O quanto custou pra você executar aquele serviço. Lembrando que pra você saber esse valor, você precisa fazer um cálculo básico, que eu vou lhe mostrar rapidinho como é que funciona. O mercado é o valor praticado no mercado daquele serviço que você vai fazer. É muito importante que você tenha uma noção de quanto custa o serviço que você está desenvolvendo no seu dia a dia. Porque se você não souber quanto outras pessoas do mercado estão cobrando, você não sabe se o seu valor está acima, está abaixo, qual é o nível que o seu preço está sendo praticado. O terceiro item é o cliente aqui embaixo. O cliente é o tamanho que o cliente tem. Quanto maior for o cliente, mais dinheiro ele tem pra investir no projeto, ele tem mais visibilidade, então a gente vai cobrar mais por esse trabalho. Pode ser o mesmo trabalho. Se ele for maior, ele vai pagar mais. Se ele é um cliente pequeno, ele paga menos. Simples assim. E você tem que saber disso porque isso é um dos elementos que vai compor e eu vou te explicar por que isso compõe o nosso preço final. E o quarto item é a oportunidade. O quadrante da oportunidade, ele diz qual é o nível que esse trabalho vai... Qual é o nível de oportunidade mesmo que esse trabalho vai nos trazer. Será que esse trabalho ele vai atrair pra gente outros trabalhos, outros serviços? Será que esse trabalho ele é estratégico no meu portfólio? Ou será que é só um trabalho por dinheiro e não vai me trazer mais nada do que isso? Esse ponto é muito fundamental de você avaliar porque não adianta nada ter projetos que te paguem bem, mas que não te deem portfólio. Porque no longo prazo o que vale pra gente é um bom portfólio. Então você tem que ter sempre esse equilíbrio aí, tá legal? Então vamos começar, vamos dar uma hipótese aqui que eu vou fazer um... Que eu fiz um orçamento, um cliente me solicitou um orçamento e é um cliente que é uma hamburgueria de bairro. Então o primeiro item que eu vou descrever vai ser meu custo. Qual é o meu valor, meu custo aqui? Então é o seguinte, ó. Esse aqui é um cálculo básico de custo que você tem que entender. Você vai pegar todos os seus... Vai lançar os seus custos, luz, internet, aluguel, equipamento. Todos os seus custos pra você operar no seu dia a dia. Aqui é um exemplo, você pode ter bem mais coisas. Então você vai listar tudo aqui. Então vamos dar um exemplo que o total pra mim deu de R$1.950. R$1.950 é o meu custo. Menos que isso, se eu ganhar menos que isso no mês eu não consigo pagar as minhas contas. Se eu pegar R$1.950 dividido pelo número de horas que eu quero trabalhar, aqui eu botei R$160, mas eu não vou botar R$160, eu vou botar R$80 horas. Ah, Léo, mas tu vai trabalhar só 4 horas por dia? Não, eu vou trabalhar 8. Mas eu gosto de ter uma folga dentro do meu cronograma porque primeiro que a tua hora tu nunca vai sentar e tu vai trabalhar 8 horas direto. A gente sempre tem um período ali que a gente não trabalha. Então se a gente conseguir trabalhar 4 horas bem focadas, é a hora verdadeira, é a realidade. Então se você botar 8 horas, você vai inflar demais o seu orçamento. Eu botei 4 horas por dia, então dá 80 horas mensais. R$1.950 dividido por 80 horas mensais dá R$24 a hora. Só vou conferir aqui, R$1.950 dividido por 80 horas. R$24, tá? R$24 com 30, eu arredondei para R$24. Esse é o nosso valor marginal. O que é o marginal? É menos que isso eu não posso cobrar. Isso aqui já é um primeiro parâmetro para você começar a entender que é o seguinte, cara, isso aqui, se eu não posso ganhar menos de R$24 a hora, senão eu vou estar tomando prejuízo. Só que aqui você não está ganhando dinheiro ainda, aqui você só está pagando seus custos. Depois que você descobriu a sua hora, o valor da sua hora, você tem que adicionar uma margem de lucro. O que é essa margem de lucro? É o quanto você quer ganhar de verdade. Qual é a margem que eu quero ganhar em cima disso? Grandes players, grandes agências, estúdios de design maiores, giram em torno de uma média de 10, 15, 20, até 30% em difícil, dificilmente chega a 30%, mas é mais ou menos essa margem de lucratividade que esse negócio tem. Para nós, se você trabalha sozinho, é um freelancer, tranquilamente você pode trabalhar na casa dos 100%, 200%, que vai estar dentro do mercado ainda, porque você tem muito menos custo, tá? Então a sua margem pode ser muito maior. Lembrando que quanto menor for o seu custo, mais margem você consegue colocar sem que estoure o resto. O que é estourar o resto? Eu vou lhe mostrar agora porque existem os outros quadrantes, tá? Beleza, então vamos lá, a gente tem 24 horas, 24 reais a hora, a 50% vira 36 horas, 24 a 100% vira 48 e a 200% 72, ou seja, 24 reais mais 200% dá 72 reais. Então o que acontece? Vamos dizer que aqui no meu custo, no meu projeto fictício, o meu projeto fictício é a solicitação de um logotipo, uma identidade visual, um cardápio, mais uma fachada lá para o negócio do cliente, que vai ser uma hamburgueria de bairro, e mais um layout para Instagram, né? Ele quer uma identidade visual para o Instagram. Vamos dizer que eu demore, em média, 20 horas para estar executando esse serviço. Se eu colocar aqui 20 horas vezes... 20 horas vezes 24 reais a hora, então vamos lá, 20 vezes 24, daria 480 reais, tá? Então eu vou botar aqui, na minha 40, 480 reais, tá? Deixa eu botar aqui. 480 reais é o meu custo mínimo. 400 reais é meu custo, tá? Meu custo aqui, ó, meu custo. 480 reais. Tá, mas qual o valor que eu colocaria, então, que seria justo eu cobrar? Aí você vai avaliar, e eu já vou te dizer aqui qual desses níveis aqui você pode avaliar, mas vamos colocar aqui o preço do lado. 448. 448 mais 50%, 448... 488 mais... Da onde eu tirei 488? É, 88? 20 vezes 24. 480. Então dá 480 reais. Eu que estava botando errado ali. 480 reais mais 50%, igual 720. Então aqui dá 720. No de baixo, é o dobro, né? Então 480 vezes 2, né? 960. E 200%, 480, mais 200%. 960, 1440. Tá? 1440. Léo, qual dessas margens que eu vou utilizar? Já vou te explicar onde tu vai tocar nessas margens. Mercado. O que é o mercado? Vamos supor que a gente fez um orçamento com algum dos outros nossos concorrentes, e a gente sabe que um dos nossos concorrentes cobra, por esse mesmo trabalho, vamos dizer que o concorrente 1 tá cobrando 1.200 reais, um concorrente, para fazer esse mesmo serviço, e o concorrente B tá cobrando, vamos dar um chutar aqui, vamos chutar que ele tá cobrando 800 reais. Qual é a média do mercado? 1.200 mais 800, igual 2.000 dividido por 2.000 reais. Vamos lá, que a média do nosso serviço é de 1.000 reais. Isso aqui é hipotético, tá? Isso aqui é só um valor para a gente exemplificar o método aqui. Então nós temos 1.000 reais aqui no mercado. Qual é o tamanho do meu negócio? O meu negócio, ele é pequeno. Qual é a divisão que eu tenho aqui? Micro é quando é MEI, é quando é a pessoa sozinha, só ela. Pequena é quando é ter até 5 funcionários. Isso aqui pode variar um pouquinho, pode ser 6, pode ser 3, tá? Mas é um pequeno negócio. Médio negócio é quando já tem até 15 funcionários, 20 funcionários, e grande é acima aí de 15, 20, 50 funcionários para cima. No nosso caso aqui é um pequeno negócio. Não é um micro, porque não é só uma pessoa, mas é um pequeno. Vai ser uma hamburgueria, deve ter lá 3, 4 pessoas trabalhando. Então é um pequeno negócio. Então vou marcar aqui uma... Vou marcar uma setinha aqui de pequeno negócio. Laranja. Vou botar aqui. Tá? Então vai ser um pequeno negócio. Qual é a oportunidade que eu tenho nesse negócio aqui? Esse negócio aqui, quais são as perguntas que eu posso me fazer? Esse negócio aqui vai me gerar mais outros trabalhos? Esse meu negócio aqui, ele vai me dar um portfólio de uma marca importante? Esse cliente aqui vai me atrair, vai me conseguir outros clientes? Vamos avaliar, vamos dizer que no caso aqui, esse cliente aqui, ele não vai nos dar uma oportunidade muito grande, porque ele é uma hamburgueria de bairro, certo? Então eu vou botar aqui que é uma oportunidade baixa, tá? É uma oportunidade baixa nesse caso. E ele não vai me trazer grandes, outros grandes clientes, ou outra grande oportunidade de eu estar ganhando mais, tá? Então qual é o meu preço nessa estética? Então qual é o meu preço? Como é que eu vou analisar isso aqui tudo? Primeiro de tudo é o seguinte. A gente tem esse valor base aqui que você esquece, tá? Esse R$480 é só pra você entender que é daqui pra cima. É daqui pra cima. A questão é, quantos por cento eu vou adicionar em cima? Nós já podemos ver que como a média, a nossa média de mercado é de mil reais, temos uma média de mercado de mil, no mínimo a gente pode botar 100% aqui. Ah, 100% estaria ali, estaria na média do nosso trabalho, estaria na média do nosso mercado. Eu vou colocar aqui, vamos colocar por enquanto aqui mil. Por enquanto mil que é a média, tá? Como eu dei o R$960 aqui, mil aqui, por enquanto a média. Esse negócio, ele é um pequeno negócio, tá? Ele é um pequeno negócio. Então, normalmente os pequenos negócios, eles não têm grandes verbas para aportar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de serviço. Só que o que acontece? No mínimo, mil reais ele tem pra aportar, tá? Até dois mil reais, com certeza ele tem pra aportar. Isso aqui você vai ter que entender um pouco mais de negócio, mas você vai começar a perceber. Você tem que investigar o seu cliente e ter a cabeça dele. Pensar o seguinte, quando ele for montar uma hamburgueria lá, se você montou uma hamburgueria, foi visitar ele, fez uma entrevista com ele, percebeu quais são as necessidades dele, você vai entender que ele teve outros investimentos lá e ele investiu dinheiro lá também, tá? Então, ele não é um cara que não tem dois mil reais pra investir. Ele tem dois mil reais. Ele é pequeno, mas ele tem. Então, esse feeling que você vai ter que estar pegando, tá? Se ele for, eu vou dar um exemplo depois, um outro exemplo aqui, mas pra você entender. Então, nós vamos dizer o seguinte, quanto é que deu a minha margem lá de 200%? Deu R$1.440, ele é um pouco acima da média. Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar um pouquinho a mais aqui, que ele vai ficar, ó, vamos botar aqui R$1.300, que ele ficou em quase um pouquinho, um pouquinho acima do meu concorrente 1, tá abaixo dos 200% da minha meta aqui, e como é um cliente pequeno, tá beleza. Eu acho que R$1.300, ele vai ter de investimento. Por que que eu resolvi aumentar aqui? Por que que eu não deixei os mil reais que já estaria, vamos dizer, justo aqui? Porque a minha oportunidade é baixa. O que que acontece? Quando a minha oportunidade é baixa, eu vou priorizar o dinheiro. Se a sua oportunidade é alta, você pode diminuir, assim, a sua margem, né? Você pode não dar tanto valor ao preço. Você pode não dar tanto foco ao dinheiro. Mas quando a sua oportunidade é baixa, você tem que pegar o dinheiro, colocar no portfólio, obviamente, aquilo ali vai servir, você vai trabalhar da melhor forma possível. Mas você tem que ter a mentalidade que ele tem uma baixa oportunidade. Então, o que vale ali é muito o dinheiro. Então, nós vamos tentar trabalhar o máximo lá em cima, trabalhar com a margem mais alta possível. Então, o que que vai acontecer? Então, eu vou jogar aqui R$1.300, um pouquinho acima do concorrente 1, mas um pouquinho abaixo, no pequeno e com uma oportunidade de uma média baixa. Então, é isso aí. Então, eu vou mandar o orçamento para esse cara de R$1.300. Ah, Léo, mas R$1.300 vai ficar muito em cima. Se ele quiser chorar, se ele quiser fazer... Aí, não tem problema. Aí, você também, de repente, pode botar. Então, tá? Então, eu vou botar aqui R$1.500. Porque eu sei que até R$1.350 eu posso ir. R$1.300, R$1.350 eu posso ir. Posso trabalhar nisso aqui. Então, se ele fechar por R$1.500, ok. Tem toda uma lógica aqui por trás. Você está trabalhando dentro, sabe quanto o mercado cobra mais ou menos, sabe quanto você tem em suas margens aqui, Se eu fechar em R$1.500, eu vou ter uma margem de 200%, que é a minha margem... Você pode ter margem de R$300, R$400, R$600, não se limite. Mas já é uma margem que eu estou ganhando uma boa grana em cima. Estou dentro dessa lógica aqui de ser um pequeno cliente. Tem até cinco funcionários. Então, o cara paga salário para as pessoas. Então, ele tem R$1.500 para pagar. Então, você pode fazer esse jogo aqui. Você não está chutando mais o seu preço. Você está saindo de uma lógica, tá legal? Então, é assim que funciona esse Canva. É assim que funciona o quadrante do valor. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo que o trabalho não é para uma pequena hamburgueria. Vamos dizer que é uma hamburgueria que já tem cinco unidades e ela quer fazer um rebranding. Então, a primeira coisa de tudo, eu vou demorar mais tempo. Eu vou demorar mais tempo para executar. Não vai ser 20 horas que eu vou executar. Como ela é uma hamburgueria maior, eu vou executar isso aqui em 40 horas. Vamos dobrar isso aqui, então. Então, eu vou botar 40 vezes 24 horas. Então, isso aqui já vai dar R$960. R$960 é a minha... Meu marginal. R$960 é o meu marginal. R$960 mais 50% dá R$1.440 aqui. R$960 mais 100% dá R$1.920. R$960 mais R$960 mais R$1.440. R$960 mais 200% é igual a R$2.880. R$2.880. Olha só. Aí, o que acontece? R$2.880. Aí, a gente viu que o concorrente 1, a gente ligou para o concorrente 1, fizemos uma pesquisa. O cara está cobrando R$4,5 para fazer esse trabalho. E o concorrente 2 está cobrando R$6,5. Ou seja, você está com um bom caminho aí para se entrar. Qual é a média aqui? R$4,5 mais R$6,5 dividido por 2. R$5,5. Você está longe da sua média ali. R$5,5. Vamos dizer aqui que já é um porte médio. É um porte médio o negócio. Tá? Já é um porte médio. Ele já não é tão pequeno. E a tua oportunidade, ela é média também. Por quê? Porque a gente tem um negócio já mais estruturado. Já tem uma marca um pouco mais conhecida. Então, eu tenho uma oportunidade, vamos dizer que é uma oportunidade alta aqui. Uma super oportunidade de eu colocar no meu portfólio, dentro da minha cidade. Um trabalho super bom. O cara conhece muita gente também, vai me trazer vários clientes. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai perceber é o seguinte. Se pelo mercado a média é de R$5,5 e o meu com 200% está R$2,880, eu já posso, no mínimo, igualar esse valor aqui. No mínimo, eu posso igualar esse valor aqui. Então, eu vou pegar aqui já de cara e vou igualar para R$5,5 aqui. De primeira, tá? Primeiro item, primeiro raciocínio que eu vou fazer. Eu sei que R$5,5 esse cara tem para pagar. Esse cara tem para pagar. Esse cara tem para pagar mais ainda. Se quiser, tá? Aí, qual é a outra relação que você tem que avaliar? Qual é a relação que você tem com ele? Será que ele está fazendo orçamento com outras pessoas? Será que ele ou é teu amigo ou ele não vai fazer orçamento nenhum, é só com você? Você tem que avaliar isso. Vamos dizer que ele está fazendo orçamento com outras pessoas. Então, o que ele vai encontrar na rua? Ele vai encontrar concorrente 1 cobrando R$4,5, concorrente 2 cobrando R$6,5. Mas eu estou no R$5,5. Eu estou na média ainda, tá? Qual é a minha oportunidade? Que ela é alta. Puta, ela é alta. Minha oportunidade é bem grande aqui. Então, isso aqui, como é alta, me faz eu até repensar esse R$5,5. Ele me faz eu pensar o seguinte, cara, R$5,5. Se eu fizer esse trabalho aqui por R$5,5, eu vou estar ganhando dinheiro, o dobro quase, vou estar ganhando quase R$400 aqui na minha média. Vou estar abaixo da média um pouquinho de mercado, não tem problema nenhum. Posso fazer esse fator de negociação com ele. Ou posso deixar no R$5,5 aqui, ter margem, ter margem para negociar com ele. Cara, olha só, eu posso fazer por R$5 mil para ti. Vai ficar abaixo do mercado, pode dizer. Velho, vou ficar abaixo do mercado. Ele vai ter dinheiro para pagar. E por que você vai aceitar isso? Porque a sua oportunidade é alta. Quando a oportunidade é alta, se ele chorar para ti e falar o seguinte, cara, olha só, é R$4,500. Eu só tenho R$4,500 para fazer. Dá para fazer? Eu só tenho R$3,500. Dá para fazer? Se a tua chance é alta, se a tua oportunidade é alta e você olha os números e der, olha só, com R$200,00, tu está ganhando dinheiro ainda. Está ganhando mais de R$200,00 aqui, pelos teus cálculos. Ah, mas o mercado cobra mais, tá, cara? Mas nesse caso aqui, você está com uma chance na mão de fechar o negócio para o R$3,5,00, acima de R$200,00, com uma alta oportunidade de colocar um bom trabalho no seu portfólio, conseguir outros clientes. Então, é essa avaliação que você vai ter que fazer. É essa avaliação que este quadrante, este método aqui te possibilita. Ele te dá um dashboard para você tomar decisões. Você consegue tomar decisões e não chutar o seu preço. E não simplesmente tirar do nada um preço que não existe. Deu para sacar a diferença? Utilizamos a mesma lógica, só mudando as variáveis. O mais interessante de tudo é que você não vai mais chutar o seu valor. Você sabe de onde ele veio. Você fez cálculos para isso. Você tem quatro grandes pontos para estar modelando o seu preço. Você sabe de onde saiu esses valores. Você tem margem para trabalhar. Sabe até onde você pode ir. Você sabe avaliar corretamente qual é o cenário para você estar dando o seu preço. Faz sentido para você esse raciocínio? Não é muito mais prazeroso ter um método para desenvolver o seu preço? Essa técnica que eu te ensinei agora é uma de várias outras que eu compilei dentro de um treinamento que eu chamo de bem pago, que está nessa tela que você está vendo esse vídeo. Dentro do treinamento são divididos em quatro grandes módulos. Módulo de pensar, de atrair, de vender e de manter. Cada um desses módulos tem mais de 30 aulas para você estar desenvolvendo as suas habilidades de atrair bons clientes, vender o seu trabalho, precificar o seu trabalho da forma correta, entender os escopos de projeto e manter os seus clientes na casa, que é um dos pontos mais fundamentais para você ter uma carreira bem sucedida. Todo o treinamento eu desenvolvi baseado na minha prática de 20 anos no mercado criativo. Direto do campo de batalha eu coloquei tudo nesse treinamento. Mas aí você deve estar pensando, ah Léo, mas esse treinamento não é pra mim porque eu não sei falar direito, eu não sei me comunicar, eu não sei vender. Eu já vou te dizer, pode esquecer isso, vender não é um dom. Eu vou te ensinar várias técnicas dentro do módulo 3 de como você está vendendo qualquer coisa para qualquer pessoa. Basta você treinar e saber, aprender as estratégias para fazer isso. Ah, mas eu não tenho tempo para estudar, eu já comprei muitos cursos. Sério? Você ainda vai continuar se dando essa desculpa? Tira 30 minutos das 5 horas que você fica online? Sim. Dá uma olhada nessa pesquisa aqui. A média que o brasileiro fica é de 5 horas e meia na internet. Então tire 30 minutos por dia que em menos de um mês você completa todo o treinamento. Não é nada perto da transformação que você vai ter na sua carreira. Nada adianta você ter um super de um trabalho se não saber vender esse trabalho. Aprender a vender é o grande diferencial que vai fazer você se tornar um grande designer. Não tem como você alcançar uma abundância na sua carreira se você não saber vender. Os principais profissionais da área aprenderam isso. E eu tenho certeza que você também consegue. Ah, Léo, mas eu estou começando agora e não tenho dinheiro. Essa é a que eu mais escuto. Vai me dizer que por uma ferramenta que vai modificar a maneira que você trabalha, vai modificar a sua vida financeira, você não consegue investir uma pizza por mês? Eu tenho certeza que se você se esforçar um pouquinho, o valor de uma pizza por mês, você consegue participar da turma e está mudando o seu destino. Porque aprender técnicas de venda, se eu tivesse aprendido isso no início da minha carreira, eu já estaria em outro patamar há muito tempo. Dá uma olhada nessas mensagens que eu recebi de alguns colegas diretamente na DM. Gente que nem a gente que está executando estratégias que eu ensino dentro do treinamento e está tendo resultado. Eu tenho absoluta certeza que você também consegue. E quando você entrar para essa turma do Bem Pago, você vai ganhar uma mentoria gratuita comigo. Nós vamos bater um papo diretamente, eu e você, para que a gente alinhe a sua carreira, tire dúvidas, eu consiga te ajudar a olhar o teu portfólio, te escutar, realmente te passar um pouco de conhecimento, um pouco de visão, para que você consiga atingir mais rápido ainda esses objetivos. Você também vai ganhar um cupom de 50% de desconto para entrar na LBA, que é a nossa escola de design. Lá eu dou aulas de segunda a sexta-feira, ao vivo, em várias trilhas de conteúdo, mentorias nas segundas-feiras e um monte de coisa. Tenho certeza que você vai adorar. Além disso tudo, você vai ter acesso a todos os materiais que nós temos nas aulas, para download, como PDFs, e-books e tudo mais. Agora é uma questão de prioridade. Se você quer se comprometer com o seu futuro, se você quer viver de design, se você quer realmente ter uma carreira abundante, ser reconhecido, ganhar dinheiro, sustentar sua família, realizar seus sonhos, a chance está na sua mão. É só você clicar em algum botão dessa tela aqui, se inscrever no Bem Pago e participar dessa turma. Eu te dou a minha palavra que a sua cabeça vai explodir e a sua visão vai expandir demais. Eu confio tanto nesse material, que se você não gostar do treinamento, se você achar que não é para você, algo meramente impossível de acontecer, mas, caso aconteça, em sete dias a gente te devolve todo o seu dinheiro. Você não tem custo nenhum. Você pode consumir o conteúdo do curso, em sete dias você pede o cancelamento e a gente te devolve a grana. Então, não tem desculpa para você não entrar. Então, bora evoluir comigo? Clique em algum botão aqui dessa página, faça sua inscrição agora e eu te vejo aqui dentro do treinamento. Valeu? Beijo do coração e a gente se vê na sequência.